Eu coloquei lado a lado o Lopes da Fama e da VFF e eu quero saber quem vence esse X1, quem que é o melhor. E para isso o que é que eu vou fazer? Vou pegar um vídeo do da VFF e um vídeo do Lopes da Fama e quem erra menos, segundo a minha avaliação, vai vencer o X1. E o que vamos levar em conta vai ser, deixa eu mostrar para vocês. Vamos analisar a precisão, vamos também analisar o seu posicionamento, a sua comunicação e o seu rush. Na precisão, o que eu posso falar disso? Seria mais ou menos a taxa de tiro que ele acerta. Exemplo, ele dá 5 tiros de AWP, acerta 4, é uma boa média, tá bom? Para mim um suporte que acerta 4 tiros de 5, é um suporte nota 9, o que acerta 5 tiros de 5, já é um suporte nota 10, na minha visão. Posicionamento, fazendo a formação 3-1, protegendo o seu squad, comunicação, como que ele se comunica, ponto de referência, passando a calda do que vai fazer, falando onde que está cada jogador, tá? E rush, tem vez que o suporte, cara, tem que mostrar sua habilidade na hora de rushar. Então, tudo isso, eu vou estar analisando e vou dar nota para cada um desse quesito. No final, cara, eu vou somar e ver quem fez mais ponto, ok? Então, vamos começar, cara. Deixa eu ver. Pode ser o da VFF, tá bom? Deixa eu escolher aqui um vídeo. Pode ser um recente, né? Tá aqui, ó. Essa talvez seja uma partida da LBFF Série A. Pronto, bora ver aqui, ó. Série A. Deixa eu abrir o vídeo. Pronto, vou colocar em tela cheia. Bora analisar, tá bom? Quem que vai vencer esse X1? Pelo menos aí no atual momento, tá bom, rapaziada? Ok. Temos aqui o seu squad em Emity Villa. Aparentemente, vão fazer um rush, né? Vão ter que entrar na safe. E quando você tem que entrar na safe, mano, tudo indica que vai ter que rushar, né? Então, parece que eles estão indo de encontro a isso, ó. E você vê, ó, já gostei aqui da formação, cara. O Davi já tendo um entendimento que ele tem que ficar atrás, que ele é o suporte, né? Tem muita vez que o suporte vacila e vai como o terceiro homem, ou então como o segundo, tá? Eu já vi isso acontecer. Aqui, perfeitamente, o Davi, como o último jogador do seu squad. Agora eu quero saber aonde que eles vão rushar. Talvez nem vai rushar, né? Vai pegar essa negativa e vai trabalhar a negativa. Mas ok. É, vai ter que entrar nessa... Vai ter que entrar na safe. Bora ver se vai ser formação 3-1. Aparentemente vai ser, ó. Contaram pra combar. Tá, ó. O Davi deu um tiro. O cara tava parado, mais ou menos, né? E não acertou o primeiro tiro. Beleza. Dá pra ir, dá pra não chegar. Tá, 4 tiro, 1 acerto. Não vai finalizar aqui, eu tenho que esperar. Ok. 4 tiro, 1 acerto. Fazendo avanço. Ele vai ter que cravar na guarita, o Davi. Bora ver. Pronto, ó. Cravou na guarita. Mira guarita. Mira guarita. Fazer bomba. Pronto. Bora ver se vai fazer a diferença agora. Quero bomba. Já pegou a guarita, 1. Certo. 2 comigo, 2 comigo, 2 comigo, 2 comigo. Você vai pôr nela? 120. Mano, o cara tava no CR7, pô. Eu acho que tava no CR7, né? Por isso que não pegou o tiro, tá? Nesse cara aqui, ele mirando, mano, ele acertou um tiro. Beleza? Ele atirou acho que umas 3 vezes, né? Foi mais que ele tava no CR7, tá bom? Então vamos contar a partir do momento que o cara saiu do CR7. Então foi um tiro e acertou. Oba, meio. Jalo rosa, eu acho, Driz. 120 e Driz, esse cara tá 1 tiro, Driz. Acertou o cara sem mirar. 2 tiros, 1 acerto. 15. 3 tiros, 1 acerto, né? É porque ele atirou no outro. Até agora a média de acerto não tá tão alta não, rapaziada. Vamos colocar aqui a 4 tiros do acerto, tá bom? 4 barra 2. Tomara que no decorrer do vídeo vai melhorando, tá bom? Beleza. Tão avançando na safe. Davi com 6 gelo. Puxa a frente, velho. Tem cara já em cima da ponte. O que eu mais gostaria agora foi o posicionamento, velho. No CR7. Cara na ponte, ponto de referência, comunicação. Gero bomba. Morri, velho. Tá bom, velho. É, mano. Deixa eu ver aqui quanto gelo Davi tinha. Calma aí. Pronto, ó. Ele tá com 5 gelo, mano. Ele poderia muito bem se trancar aqui dentro do gel. Tá bom? Porque... Ah, cara. Tô com 5 gelo. Vou gastar o gel pra me trancar, mano. Eu prefiro gastar o gel e ficar vivo do que morrer sem gastar, tá ligado? Então ele achou que o cara, a bobo não chegaria nele, tá? Acabou confiando, mano. Acabou morrendo, ó. Assim que ele... Mano, eu vou morrer. Eu tenho que fazer gel, ó. Não deu tempo, quer ver, ó? Não deu tempo pra fazer o gelo. Ele fez o gel, mas fez lá pra baixo, né? Beleza. Acho que é só um viado. Aqui a gente pode incluir na noção de jogo, né, cara? E tiver essa... Ó, vai salvar. Salvou o Davi. Agora ele fez gel na frente, mudou a posição, ó. Deveria ter feito isso, ó. Mudou a posição. Trabalhando negativa ainda. Alguém tem reparador? Reparador? Quebra aquele gelo lá, quebra aquele gelo lá. Aquele gelo lá. Vou falar a cor do gel. Certo, ó. Um tiro, um acerto. É, a gente tem que dar um desconto, né, mano? Atrás do... Eita, velho. Eu não sei, rapaziada. O que vocês acham, mano? Ele tá de baixo. Tá atirando atrás do gel. É um pouco mais difícil acertar o cara. Certo que a Moco marcou, cara. Eu coloco o que, mano? Como difícil de acertar. Ou fácil de acertar. Por causa que a Moco marcou. Eu acho que eu não vou contar não, mano. Não vou contabilizar. Levando se o cara estiver atrás de gel. Beleza? Porque vai depender muito da situação, do posicionamento de cada jogador, tá? Vamos contabilizar a precisão dele quando o cara estiver no aberto. Vamos dizer que tá passando o squad no aberto. O Davi tá lá com as duas barretes. Aí assim, ele atirou duas vezes, acertou dois tiros. Vamos contabilizar. Beleza? Esse tiro aqui não tá contando. Mas ele tá conseguindo acertar o cara não. Tá marcado. Tá marcado, mas parece que o cara não tá atrás do gel, pô. Ele atirou certo e tinha aqui. Não entendi, pô. Ele não atirou errado, não. Parece que é dois gel, né, velho? Olha aí, ó. Agora foi um baita precisão, tá? Agora foi três tiros, beleza? Assim que, ó, tá agora acertou atrás do gel. Assim que apareceu os dois caras, mano. O primeiro cara que tá atirando atrás do gel, ele quebrou o gel, beleza? Aí é ok. Quando quebrou o gel, acertou os dois tiros nele e acertou o outro tiro no cara que tava passando. Aí foi três barra três. Agora sim. Eu vou contabilizar sim, mano, sem gel, tá? Pra não ter discussão. Mas se vocês quiserem, cara, na próxima análise. Coach, quando reagir o suporte, contabiliza também atrás do gel, cara. Se o suporte tiver de moco, fala aí pra mim. É porque dá pra acertar, olha aí, ó. Ah, cara, eu não sei se eu contabilizo. Comenta aí embaixo. Tá certo. A precisão agora, no início ele não mostrou tanto precisão. Agora já mostrou que é um suporte mesmo nível Série A, tá? Ok, bora lá, bora continuar, velho. Comunicação também ok. Dando ponto de referência, certo? Posicionamento, se posicionou bem. Para dar cover pro seu squad rushando na guareta, certo? Agora a gente não viu ainda o rush, né, cara? Trocação de perto. Não sei se vai ter, mano. Vai ter que dar cover. Agora é posicionamento. Pressiona, pressiona, pressiona. Vai encurtar lá? Ó, tem outro time no morro, parece, gato. Dá bem um. Olha aí a precisão. Peguei meu aqui. É K98 também, né, rapaz? Também tem que ficar esperando o K98. Beleza, bora ver. Tá de cord. Certo. Certeza que ele vai pegar alguém no aberto. Bora ver aqui a precisão agora, ó. Pode ser na esquerda, isso na cerca. Tá, bora ver, ó. Aqui no chão, pegou aqui. Pegou aqui, ó. Boa. Vai, Davi. Pega alguém no aberto aí pra mim ver. Cara na cerca, ponto de referência. Esquerda do E, tem um cara. Lipe ele logo, vai. Esquerda do E, ó. Por que que ele falou esse... Por que que ele falou esse... É, cerca do E, mano? É porque tem duas cerca, né? É a mesma cerca, aliás, né? A cerca que tá safe. Mas beleza. Ponto mais ponto de referência é melhor, né, rapaziada? Não vamos achar ruim. Foi pro gajo. Foi pro gajo. Foi na casa. Foi que você tá na casa. Tá na casa. Ó, o Marreta matando. Dá agora. Você vê, de madeira. Posicionamento de formação 3-1. Relaxa, relaxa. Morreu? Foi eliminado, foi eliminado. Eu queria dar a costa pra ele ir pra matar ele. Skip, tá? Até agora... Até agora ele não tá achando quase nada, né? Pode ser que sim. Fiz lá. Tá, focando no skipinho. Usou o escale. Acertou o tiro. Querendo finalizar aqui, ó. Panela. É, panela eu vou colocar como não acertou, tá? Então um tiro não acertou. Um tiro não acertou. Dois tiros não acertou. Três tiros não acertou. Esses caras que passaram agora, mano, foi três tiros não acertou, né? Se eu errar, rapaziada, a contagem é o Green. Ele atirou quatro e acertou duas, tá? Você errou. Você fala aí, beleza, meu mano? Porque certeza que uma hora eu vou errar, pô. Tem que ficar bem atento mesmo. Bora ver. Um tiro errou. Acertou o outro, né? Dois barra um. Fiz escala no gelo branco. Deixa eu tirar essa propaganda. Fiz escala, fiz escala, que é gelo branco. Tem um cara lá. Tá. Ele coloca o emoji, mano, bem no meio da tela. Sabe pra quê, rapaziada? Pra acertar tiro sem mirar. Fazer corde, velho. Vai usar corde. Cara, o squad todo dele, velho. Ele não conseguiu ajudar tanto, né, mano? Muito por conta que tá tudo atrás de gel, mano. Os caras aí não tem como ele fazer. Era bom ele ter... Ele passou muito tempo mirando de... Mirando com a arma, velho. Era bom ele ter usado a corde pra quebrar o gel, tá ligado? Olha, um tiro, um acerto. Deu na cara. Dois tiros, dois acertos. Três tiros, dois acertos. Usando a corde. Tem cara também em cima do morro na direita dele. Acertou mais um tiro. Tem mais cara na direita. Que situação, viu, mano? Não tem o que fazer, não, pô. Tá. Mapa Kalahari, cara. Mais uma vez, ó. Couve para o avanço do time. Tá, formação três, viu? Bora ver. A gente vai conseguir ver a comunicação, o posicionamento e a precisão dele agora. É bom, mano. Fazer vídeo assim é bom, viu? Bora ficar atento. Até agora, analisando o mapa, né? O capitão tá passando a cal do que eles vão fazer. Eles vão deixar a plataforma. O gás tá vindo. Um tiro, um acerto. Dois tiros, dois acertos. Três tiros, dois acertos. Bateu, 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 bateu. Fingel. Três tiros, dois acertos aqui. Bora, bora. Cheguei. Mais e meio aí, difícil, né, mano? Quatro tiros, dois acertos. Tomou. Além dele tá sendo incomodado pelo Geiser, velho, ó. Os caras tão aí em cima da plataforma, velho. É difícil, né? Boa, boa, pato. Eu acho que dá um vez, dois. Bora encostar, bora. Tô rilado. Encostei aqui, Peck. Vem. Vem, vem. Um tiro, dois. Quebra aqui, quebra aqui, Peck. Ó, cinco tiros, três acertos. Quebra, quebra, quebra. Vem, eu vou manter daqui. Tô sem gelo. Boa. Seis tiros, quatro acertos. Boa, boa, Peck. Seis tiros, quatro acertos. Esquerda, esquerda. Eita, aquele deu dois tiros e errou os dois, né, velho? Então, foi oito tiros, quatro acertos. Boa. Em cima, em cima, em cima. Cuidado. Nove tiros. Já tô perdido já, rapazado. Nem sei. Olha, eu erro mais um. Tem sim, tem sim. Eu sei que tá mais ou menos aqui o quê? Uns dez tiros. Uns seis, sete acertos, cara. Mais ou menos. Porque pra contar vai ser difícil, viu, mano? Mas é claro, né, velho? Levando em conta que pra acertar tinha que tá difícil, né? Por que que tá difícil, rapazado? Porque você não tem visão completa do corpo do play, né? Apenas, assim, da metade do peito pra cima, velho. Direita. E fica muito ruim pra ele dar couve, mano. Porque ele tá... Ó, bora ver. Não deu bem, não. Acertou dois tiros no cara e não deitou. Não, tira aí, Drizzy. Não tira o gelo preto, Drizzy. Dá bem, Drizzy. Tá, acertou três tiros agora. Pega isso pra plataforma, Drizzy. Tá. O que eu ia falar, rapaz? Eu ia falar que é difícil pra ele dar couve onde ele tava, mano. Porque os caras tão em cima e ele tá embaixo, tá ligado? Aí pra dar couve pro seu time é complicado, ó. E é até que eles tão em dois, né? O Pato e o Davi. Fazendo bombo em mim, o cara. Tem o que embaixo fazer do bombo, velho. O Davi tá se movimentando pra mim ir pra granada. Pulou. Ele vai ruxar de... Vai ruxar, será? Puxa, ó. Ó, tô um tiro no cara, mano. Vai deitar? É, cara. Até que o ruxo dele foi interessante, tá? Eu acho que o cara não faz 7. Ele tinha deitado. Se ele não for essa R7. Certo. Bora ver mais aqui, então. Ah, obrigado por assistir. Beleza, cara. Bora dar aqui as notas, né, mano? Ai, cara. As notas. Deixa eu fechar. Deixa eu colocar aqui. Davi, FF. Precisão, mano. Tá. Precisão. Ele começou bem, certo? Depois não acertou tanto tiro. Lá em Monty House. Monty House não. Lá em Mente Vila. Beleza? Então eu vou colocar aqui a precisão, mano. Nota... Nota 8 tá bom, pô. 8.0, vai. 8.0. Não sei vocês. Posicionamento, cara. Posicionamento eu vou dar nota 10, pô. Nota 10 por quê? Porque sempre com consciência, mano. De jogar atrás do seu squad. Sempre com consciência de dar couve pro seu squad. Sempre com entendimento. Ah, meu squad tem que avançar na safe. Vou me sacrificar pelo time, tá? Naquela parte que ele ficou no gás, entendeu? Então entendimento perfeito. Dá-se o seu posicionamento, tá bom? Comunicação, cara. Comunicação a gente não viu tanto assim. Mas o pouco que eu vi, cara, eu gostei. Então merece dar um 9. 9.0, tá bom? O rush a gente não viu tanto, cara. A gente quase viu um rush ali no final, tá? Então vamos dar aqui... Acho que eu vou deixar sem nota o rush dele, né? Sem nota porque a gente não viu, mano. Mas se eu deixar ele sem nota... E o Lopes da Fama no vídeo dele mostrar a trocação de perto... Vai levar vantagem. Então, cara... Vou deixar aqui sem nota por enquanto. Beleza? Já o somo total, cara. Agora bora ver o Lopes da Fama. O Lopes da Fama, ó... Ele postou o último vídeo dele. Meu último vídeo. Highlights e campeonato. Eu vou explicar por quê, rapaziada. É porque ele comprou um celular novo, tá? E ele tá com dificuldade pra gravar, mano. Se eu não me engano é o iPhone 12 Pro. Pro, não sei se é assim. Certo? Então é isso. Mas bora lá. Vou ver aqui do Lopes da Fama, cara. Ai, rapaziada. Bora ver. Para qual time de Série A eu vou? Eu vou pegar um recente, né? Porque o da VFF eu vi o vídeo dele... Há seis dias atrás, né? O Lopes tá há duas semanas. Então eu vou ver aqui o penúltimo vídeo dele. Para qual time de Série A vou ir? Beleza? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Certo? Colocar aqui. Tela cheia. Deixa eu deixar o like. Bora lá. Até agora eu não tenho a voz dele, mano. Se for um vídeo sem comunicação e terra, eu não tiro, viu, Lopes? Rapaz. A voz dele bem baixa, tá, rapaziada? Eu não sei se esse vídeo aqui tá bom pra assistir não, tá, mano? Eu quero um com a voz bem nítida. Vou deixar aqui o vídeo aqui. Vou procurar aqui com mais visualização, né? É, tem o último vídeo dele. Bora ver o 17 mil? Minha carro tá bugada. O fone quebrou. Tem cara aqui. Certo. Dá pra escutar, né? E parece que a voz tá bem melhor, tá, rapaziada? Eu mudei de vídeo por conta do áudio. Lá tava um áudio muito baixo, velho. Deixa eu colocar a tela cheia. Começou com tem cara aqui, né? Beleza. O squad dele tá todo em observatório. Então não tem erro, né? Tem cara aqui, cara aqui em observatório. Certo. Direita, direita. Trocação de pé. Deitou. Deitou dois não, deitou um. Vem aqui pra esquerda. É, aqui, ó. Era o que eu tava pensando, mano. O Lofa... Agora, ó. Ele mostrou o rush, tá? No rush começou bem, velho. Bora ver agora. A precisão, ó. Bora ver. Não atirou. Bora ver a precisão agora. Fumaça demais, velho. Tá. Três tiros do raceto, velho. Quebrando o CR7. Quebra o CR7, Lopes. Aqui o Lopes facilou, mano. O Lopes aqui, ele foi família por kill, tá? Porque ele esperou o cara quebrar o CR7, o parceiro dele, pra atirar no cara, ó. Ele mesmo deveria quebrar o CR7, ó. Certo. Vamo colocar aqui três tiros do raceto, vai. Bora ver. Errou dois tiros. Eita. É, atirou três vezes nesse cara, acertou dois. Acertou um, né? Tá. Dois tiros, um acerto. É, velho. A precisão do Lopes aqui tá meio ruim, viu? Que é isso, Lopes da fama. Bora, Lopes. Lembrando, mano. Lopes e Davi, mano, os dois são meus amigos. Os dois moram no Ceará. Salve ali, ensino. Salve nunca, Lopes. Ô, Lopes, vai ter que amassar, ó. Jogando granada. Vai amassar mesmo. A granada não deu dano, velho. Ah, boa. Não posso ir fazendo nada. Tem um direito, velho. Tá. Vai rushar agora, ó. Tô vendo. Derrubei direito, derrubei direito. Bora, ó. Do pedrão direito. Ele bem calado, mano. Ô, tá ouvindo a boca dele, mano. Trocando de perto, velho. Cara. Jogou bem aqui, tá? Mas vai faltar a comunicação dele. Espero que ele não se comunicou aqui, mano. Porque a causa dele tá bugada, como ele disse, né? Mas se for o vídeo todo assim, mano. Sem a comunicação dele, é triste, tá ligado? Tomara que vote a comunicação dele aqui agora. Beleza, ó. Até agora, nem escuta a voz dele. Cadê a voz do Lopes? Tá agora falando nada. Mano, olha isso aqui, velho. Olha onde ele tá. Ele tá em cima do pé de coqueiro, velho. Fez uma parede de gel. Olha o quanto esse cara é rato, mano. Bora ver. Vai pegar a cara não aberto. Deveria passar cal na pista, né, Lopes? Ele deu um passar cal. Deu o vermelho, Lopes. Para, pode ir, vai aí, que eu tô bom. Dedei, dedei. É, Lopes. Acabou, velho. Deveu uma precisão aqui, rapaziada. Também não tá tão boa a precisão, né, Lopes? Também na direita, velho. Aqui na direita, China. Direita, China. Aqui em cima, na pista. O caldo, ele tá bem baixo também, né, velho? Aí com o que tem de escutar. Dois tiros. Dois tiros, um acerto. Quebrando o CR7. Não abertão, Lopes. É puxar esse aberto mesmo. É porque é o último cara, né? Beleza. Ó, essa sequência de tiro aqui, mano, é porque se o cara colocasse a cara, ele matava, tá ligado? Por isso ele ficou atirando. Mas até agora eu vou ser bem realista, mano. No Lopes aqui, o que eu gostei foi só a trocação de perto, ó. Que ação de precisão não tá tão boa, tá? Boa, 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 boa. Ó, agora tá a voz dele. Deitou finaliza, deitou finaliza. Deitou finaliza, agora sim, ó. Agora eu consigo escutar. Deitei um. Derbei um, derbei um, menos cinquenta. Deitei um, cara. Deitei gelo azul, né? Faz descale. Faz descale, China. Boa. Muito perto, China. Agora derrubei outro. Não é possível, mano. Olha, ó. De perto esse cara amassa, mano. Olha aí. O Lopes é o tipo de cara que poderia jogar muito bem como o Bush, velho. Só vai, só vai, só vai, só vai. Só vai. O cara nas costas dele, ó. Ele poderia jogar muito bem como o Bush, mano. Não tem condição. Amassou. Era dois, ó. No meio das cidades, eu comi. Vem, no carro. Em cima, embaixo. O barulho de vento na calma também. Em baixo, em baixo. Em baixo, em baixo. É o Lopes, é o Lopes, é o Lopes, é o Lopes, é o Lopes. Fez o scale errado, ó. Eu não entro. Derrubei, derrubei, pulou. Recua, Lopes. Só trocação de perto, rapaziada. É, mano, no Rush aqui até agora é só final, tá ligado? O cara resolve no Rush. É, quantos caras, viado? Dei um minuto. Não sei, viado. Quantos guardias, guardias, guardias. Calma, calma, tá dentro, cara. O cileiro, viado. O cara comigo, viado. Ó, mais trocação de... Vai passar a foice, quer ver? Tô sem bala de mag, viado. Tá no canto da porta aqui, mano. No meu pé, ó. Vai passar a foice, ó. Tá sem bala de mag. Não, vai usar a granada. Você vai jogar bomba, separa, separa. Só separa. Deita aí, bora, 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 bora. Vem, vem, vem. Bora, 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 vem, vem. Só vem, gruda, gruda. Tá, chama o aparelho junto. É um roxador todo, Lopes, dá fome, velho. É o Rush. Ô, Lopes, cê é o Rush. Ó, direita. Casa vermelha. Vem, tô vendo. Tá na escada. É, passou a cauda a casa. Tá. Faz gelo, salva-se. Salve, salve, salve. Até agora só vemos o Rush do Lopes, né, mano? Não é possível que é só o Rush dele. Não, né? É, cadê o... Tá ligado? Outro. Bora ver. Tem um outro aí dentro já, eu acho. É, velho. Dá pra eu subir ali em cima. Usando bastante granada. Pomba, atacou o pombo mesmo, mano. Não é possível, mano. Não tá de granada dentro também. Aqui, aqui, Rush, hein? Aqui, aqui. Olha, ele trocando o tiro aí, ó. Tá um tiro, dei capa nele. O companheiro dele caiu, vai ter que salvar. É, no Rush ele manda muito bem, tá ligado? Ele tá parado. Ele tá aí, Skyli. Não, mas tá andando a direita, mano. Ele tá na escada aí. Ele é o único... É só ele, é só ele. É massa. Joga Skyli, joga Skyli. Foi, 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 foi. Pô, cara, moço. Vai. Pedra, pedra, pedra. Vai, você vai. 117 em um, DT1. 117 no outro. Vai, pomba, vai, pomba. Já vai, já vai, já vai. Enforre quatro tiros, quatro acertos, vai. Não, três tiros, três acertos. Tá, que ele acertou três tiros. Tá. DT1, DT1, só vai, só vai, só vai. Vou colocar aqui 5 barra 4, velho. Massa, massa. Minus 60 do marcado. DT1, 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 DT1. Agora sim, uma ótima imprecisão. Informação 3, 1, rapaziada. Posicionamento, ó. Aqui, pra mim, foi a melhor jogada dele como suporte, ó. A melhor jogada como suporte dele. Vocês querem ir? Mais uma vez, ó. Vai pegar o cara do morro. Informação 3, 1, ó. É, tu vê que ele também tem dimento de que é seu suporte, ó. DT1, DT1, pode ser. Agora sim, mostrando precisão, certo? A massa, tem costando. Mais rush, rapaziada. Muito P1 aqui. Mais, cara. DT1. DT1, muito P1 aqui. Pra mim, o Davi já passando mais pontos de referência, tá ligado? A comunicação do Davi tá muito clean, cara. Muito limpa, muito pontos de referência. Cuidado, Tejai, cuidado, Tejai. Tô rilando, não tô parando no meio de tudo, não. Olha pro Tejai, olha pro Tejai. O Lopes fala ponto de referência, tá ligado? Boa. Mas ele não tá falando tanto como o Davi, velho. É, gelo vermelho. Ó, gelo vermelho é um ponto de referência. Só porque eu falei, ele passou a cala agora. Indo pro 120. Pra casa de madeira. Casa de madeira. Matei. Boa. Certo. Dois caras de E. Tá, ó. Formação agora... Não é formação 3, 1, certo? Aqui não é formação 3, 1. Mas ele tá trabalhando o posicionamento dele, né? Mais a parte do high ground aqui, certo? Pega na plataforma. Pra proteger o seu squad. Bora ver. 70, 70. Vai não, vai não. Um tiro, um acerto. Dois tiros do acerto. Foi. É, mano. Cadê precisão, pô? Certo, mano. Bora ver aqui a avaliação do Lopes da fama, mano. Bora ver aqui a nota, né, cara? Quanto que ele vai merecer. Cara, acredito que esse não foi o melhor vídeo do Lopes da fama, tá bom? Na qual eu peguei um bom vídeo do Davi FF, cara. Mas beleza, Lopes. Azar o seu. Ah, Lopes. Deixa eu abrir aqui, ó. Lopes da fama. Precisão, cara. Vou ter que colocar aqui precisão, mano. Ah, vamos de... 7,5, tá bom, Lopes? 7,5, velho. 7,5. Não mostrou tanto, mas eu sei que você é um cara que tem bastante precisão, né? Posicionamento, velho. Posicionamento é igual o Davi também, tá? Com bastante consciência de que é o seu suporte. De pegar a parte mais alta. De deixar o seu squad ir na frente. De ficar atrás. Então, não pode ser menos que a do Davi também, não. Vai ser 9 também, tá? Comunicação, cara. É, comunicação. Vamos colocar que o Davi se comunica bem mais que o Lopes. Ainda mais com ponto de referência. Então, Lopes, aqui, comunicação. Posso colocar pra você um... É, velho. Difícil, viu, Lopes? Um 7, mano. Um 7 de questão de comunicação. E o Rush, mano. O Rush, eu acho que é o forte do Lopes, né, mano? O Rush, eu vou colocar aqui um 10 pro Rush dele. Cara, é muito bom mesmo o Rush. Trocação. Já jogou com o meu squad, Lopes da fã. Já vi esse cara rushando de perto. Tem uma ciência absurda, tá ligado? Poderia muito bem jogar como rushador, certo? Mas não é porque ele rusha bem que ele não deixa de ser... Que ele deixa de ser um excelente suporte, tá, rapaziada? Aí o Davi, eu não dei nota para o Rush dele, mano. Eu vi pouco do Rush dele, tá certo? Mas pelo que eu conheço o Davi, cara... Bora eu colocar aqui um 8.0 pro Davi, certo? Tá bom. 8.0, deixa eu somar aqui, ó. Calculadora. Eu ia somar no celular, mas bora eu mostrar pra vocês. Tá. Deixa eu colocar aqui a calculadora. Pronto, rapaziada. Bora lá. Davi, cara, 8.0, né? 8,0 mais 10, mais 9.0, mais 8.0, mais... Aí deu 35 aqui a soma, certo? Deu 35. Vamos colocar aqui, ó. Total, 35 pontos para o Davi. É, cara, eu acho que agora, nessa batalha de vídeo, tá bom? Acho que o Davi vai levar, velho. Nessa batalha de vídeo, não sei a próxima. Bora ver o Lopes. Deixa eu zerar. Tá, 7,5. Beleza. Onde é que zera, mano? Tá aqui, ó. Não zerou. Pronto, zerou agora. 7,5 mais 9, certo? 9,0 mais 7,0 mais 10. 33,5, cara. 33,5, cara. Bem acirrado, tá? O Davi vence, mano. Com a vantagem de 1,5. Não é isso? Deixa eu ver aqui. É isso, rapaziada. Davi FF levou essa batalha, tá bom? Levando em conta esses dois vídeos, mano. Mas, cara, peguei um vídeo não tão bom do Lopes da Fama. Ainda mais com a cal dele, né? Que pegou a comunicação aqui do Lopes. A gente vê aqui, ó. Pegou 7 na comunicação. E a precisão também, cara. Pelo que eu vi aqui nos vídeos, pra mim o Davi e a precisão foi melhor que o Lopes. Não sei para você, tá? Comenta aí embaixo o que você achou. Que que merecia vencer esse duelo. Se for o Davi, se for o Lopes. Se os dois são alto nível pra mim. Os dois bagaça. Os dois são nível Série A. Mas tá aí, cara. Fiz a comparação. Não esquece, mano. Me segue no meu Instagram. E uma dica pra você, ó. Quer deixar tua line mais forte, mais competitiva? Melhorar o individual? Melhorar o coletivo? Eu te indico os cursos do Coach Green. Curso de coach. Você que tá em casa sem fazer nada, mano. Sem trabalhar. Quer trabalhar com free fire, mano? Vem aprender a ser coach. Treinar uma line. A line do seu amigo, tá certo? Me chama nesse Instagram, cara. Adquira que eu vou estar te respondendo. Tem um curso para CPT. Pra aumentar tua noção de jogo. Pra você aprender a liderar. Pra você aprender a comunicar mais com o seu time. Aprender a liderar desde o início até o endgame, tá certo? Tem o curso Domínio de Cal. Pra você não perder nenhuma quebra de Cal. Sabe fazer estratégia na sua Cal. Também tem o meu pack de estratégia. Que é o meu material de trabalho. Que tem o meu estilo de jogo. Que tem várias divisão de loot. Perdão. Várias formações de trocação. Várias visão aérea. Vários drops de raid de safe. De upador, tá certo? Cada do lojinho onde é que dropa. Então o pack bem completo. O pack do Coach Green. Você pode adquirir nesse Instagram aqui. Você chama lá que eu vou estar te respondendo. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Deixa o like. Comenta o que você achou. E é isso. Só bora. E comenta aí embaixo qual que é a próxima avaliação que você quer. Valeu. E aí